Opa, e aí, tudo bem? Vamos lá, vamos agora. Acho que nesse vídeo a gente finaliza, hein? Vamos terminar o nosso jogo da memória. Vai ficar coisinhas pra depois, mas depois você vai ver. Mas a gente vai finalizar agora. Vamos dividir a tela aqui e vamos dar sequência. Lembra, o joguinho já tá funcionando, já tá legal, mas eu consigo virar cartas. Mesmo que elas estejam sendo ignoradas na lógica do jogo, né? Mas eu consigo virar cartas aqui que eu não devia poder virar. E se eu jogar rápido, eu trapaceio o joguinho aqui. Ele vai ignorar as animações e tal. Então eu preciso ter um jeito de cuidar disso aí, né? Bloquear os cliques durante a animação. E também de bloquear o clique na carta que já foi revelada. Pra isso, eu vou precisar mexer no meu componente. Então o meu flip card JS aqui, olha só. Eu vou fazer assim. No construtor. Dis.disabled. Igual a falsa. Igual a falsa. E assim. Vou dar um console.log no IDX aqui, pra gente saber. Se tá chegando lá. Chegou o clique lá. Tudo bem. Pra cada um dos cards. Cards.forEach. Vou setar o disabled como true. Então olha só. O clique ainda tá chegando. Tá vendo? Mas o card não tá mais virando. Quer dizer, o disabled agora controla se o card tá virando ou não. 67, 47. Bug. Vamos caçar o bug. Noury. Amém. E aí. Temo. 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 Vou tentar reproduzir esse bug agora. A parte difícil de bugs é sempre reproduzi-los, né? Menos um. Por quê? Ah, justamente porque eu não preciso nem tentar corrigir. Quando eu bloquear os cards até que a animação aconteça, isso já vai resolver o problema para mim, sozinho. Então aqui a gente vai fazer assim, olha só. Se eu acertar, fica tudo bem, os dois ficam ali virados. Se eu errar, ele vai bloquear os cards. E bloqueou para sempre aqui, tá? Eu não estou voltando eles, ok? Então agora aqui a gente vai fazer assim, olha só. No final desse setTimeout a gente vai fazer... Para cada um dos cards, card idx. Se esse cara não é um dos caras que já foi revelado, né? Que eu já encontrei. Card.disabled igual a false. Então cliquei nesse, cliquei nesse. Agora quando eu errar, esses caras aqui ficam desabilitados e os próximos ficam habilitados. E se eu tentar clicar muito rápido, a animação fica bloqueada. Ficou quase bom isso aqui, hein? Ficou quase, quase bom. Então... Des ponto cards. Des target.disabled igual a true. vamos ver olha só, cliquei nesses dois agora eles estão disabled esses caras continuam disabled vou sair clicando aqui então veja que na hora que eu tento clicar aqui ao mesmo tempo durante a animação ele ainda está me disparando um erro de console mas está bloqueando lá esse cara foi encontrado esse cara foi encontrado e zerei o jogo, beleza então vamos só tentar caçar esse erro aqui ainda está dando um problema de console ali professor eu B eu o eu eu Vamos ver. Muito bem, agora ele parece estar se comportando como eu gostaria que ele de fato se comportasse. Deixa eu tentar lembrar onde estavam as coisas agora. Vou tentar fazer um ponto aqui. E parece que continua funcionando certo agora. Acho que bloqueamos todas as condições de exceção aqui. Muito bem, muito bom, muito bom. Vamos cuidar um pouquinho do CSS aqui, porque a gente dá uma terminada no nosso jogo. Então, as imagens tem 128 por 128. E aí E aí E aí No caso dessa pasta, não precisa que as imagens tem 128 por 128. Mas vamos deixar um limite aqui, né? Porque se um dia alguém pousar isso aqui de fato, em outra pasta. Então, essa cor de fundo tá acabando comigo, né? Ok. E aí E aí E aí E aí beleza queixacinho por hora Vamos colocar um botão de restart e um contador de cliques. E aí a gente termina por hora. Muito ruim a indantação desse jeito. Dá uma ajeitadinha aqui. Dá uma ajeitadinha aqui. O header dentro do app vai ter grid column. Dá uma ajeitadinha aqui. Dá uma ajeitadinha aqui. A quantidade de cliques tem que ir para dentro do start. O target tem que ir para dentro do start. No final do start aqui a gente vai fazer this.element.querySelector button. Add event listener. Clique. Quando clicar no botão. Dis.start. Está funcionando. Não é? E aí na hora que o sujeito clicar. Se ele não clicou no disabled. A gente vai fazer this.quicks. Mais, mais. This.element.querySelector.counter.inter.html é igual a mais, mais this.quicks. 1.quicks. 1.quicks. .counter 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 m.element querySelector .counter bug misterioso, não sei onde erramos aqui m.clics existe m.clics existe e agora começou a simplesmente funcionar, sei lá, faltava um f5, alguma coisa assim tá lá o contador de cliques funcionando lá em cima essa animação tá demorando muito né bom, esse tipo de ajuste aí não faz sentido eu fazer aqui com o jogo rodando você consegue aí, resolvi em 20 cliques tomar o de memória tudo bem e aí se você quiser testar com uma quantidade diferente ou coisa assim você pode vir aqui colocar 10 e ele vai te mandar um jogo da memória aí com 10 cartas diferentes, com 20 cartas 10 pares de cartas, se você quiser testar com outra pasta só trocar o nome da pasta aqui vou fazer um outro teste aqui pra você ver esse teste é importante, sempre que você quiser criar uma aplicação que for assim componentizada tenta criar duas em paralelo na mesma página tem que ter a classe app porque é onde eu coloquei os estilos né então veja, duas em paralelo na mesma página essa aqui tem que se comportar de maneira completamente independente da de baixo contador de cliques separado contador de cliques separado se eu der um restart aqui ele reinicia só de baixo beleza? separadinho, componentizado, tá aí o nosso jogo da memória que não é muito código né muito bom espero que tenha sido útil essa série aí mostrando o desenvolvimento de jogo de card game com componentização usando classes, usando custom elements uma porção de recursos razoavelmente relativamente novos do ECMAScript 6 aí espero que tenha sido legal deixa seu comentário aí, diz o que você acha eu comecei desenvolvendo jogos que são jogos de turn né jogos turn based então o jogo da memória é um desses não tem um game loop você vai clicando e o jogo espera você clicar e tal a gente vai começar a desenvolver jogos com game loop também tá então não perca a série de jogos aí mas deixa seu comentário para a gente saber o que você está achando saber se está sendo útil para a gente ir balizando os próximos vídeos inclusive aí né quero desenvolver coisa aqui que vai de alguma maneira te ajudar aí no seu conhecimento beleza? valeu, muito obrigado